A reportagem do Rota 51 entrevista ao doutor Moisés Damascendo, o delegado que conduziu junto com o doutor Euler Gonçalves as investigações com relação à morte da menor Naira Gatti. E depois de mais de 30 oitivas exames de DNA, chegou-se à conclusão que o autor do homicídio da serviço sexual foi exatamente daquele que se suicidou. Por que se suicidou? É porque para a gente que está acostumado com reportagens de polícia, a gente sabe que todo estuprador quando entra para a cadeia, quando vai preso, ele sabe que sofre lá. Talvez este tenha sido o motivo maior do seu suicídio. Doutor Moisés, quantos dias de investigação, quantas pessoas foram ouvidas e depois do exame de DNA chegou-se à conclusão de que o suicida era o autor do homicídio da serviço sexual? Bem, a investigação policial começou exatamente quando o corpo da vítima foi encontrado, no dia 10 de 12 de 2021. Então, desde então, a gente vem investigando o caso. O caso foi enviado uma equipe para lá, doutor Euler, delegado de Onápolis, foi designado para essa missão, que se juntou a investigadores de Onápolis, de Porto Seguro, de Trancoso, e partiram lá nessa missão de investigar e ouvir uma série de pessoas. Foram 36 oitivas de testemunhas, pessoas que foram ouvidas, inclusive entre essas pessoas também alguns suspeitos. E ao longo dessas investigações foi possível, então, conduzir e coletar material de 7 pessoas, de 7 homens, que tiveram contato, que eram contados como pessoas que poderiam testar com a vítima no dia do crime. Então, esse material genético foi coletado, foi comparado com o material genético que foi coletado da vítima, das genitárias da vítima, pela coordenação de genética do Departamento de Polícia Técnica em Salvador. E a partir de então foi possível, já na data de hoje, receber o laudo conclusivo, um laudo muito rápido, por sinal, porque geralmente são perícias demoradas, mas que, graças a Deus, o Departamento de Polícia Técnica conseguiu concluir as perícias e encaminhou hoje o laudo, demonstrando que o autor do crime foi o Renan. O Renan, aquele que foi ouvido na delegacia, foi conduzido com apoio da Polícia Militar, aqui foi ouvido por Dr. Euler, e na ocasião da ativa dele, negou inicialmente que tivesse estado no local do crime, mas por análises técnicas do aparelho celular dele, foi possível demonstrar que ele estava. E, confrontado, ele mudou a versão, disse que realmente estava no local, naquele momento ele estava sendo ouvido porque ele apresentava comportamento estranho, a partir do momento que, quando o corpo da vítima foi encontrado, ele praticamente saiu fugido lá da vila de Caraíva. Veio para Itabela e retornou lá, dias depois, e passou a se desfazer de objetos pessoais, de pertences dele, como se ele estivesse indo embora definitivamente da vila. Então, em face dessas informações, ele foi conduzido à delegacia, ouvido, forneceu material genético, aceitou fornecer material genético, e com esse material analisado, deu positivo. No dia seguinte, ele foi encontrado morto em Itabela, pendurado no pé de Goiaba, e, antes disso, ele ia se matar, ele mandou três áudios, um para cada pessoa, pessoas diferentes, dizendo que o autor do crime era o Valde Neves, o Neves, e, com base nisso, a gente solicitou a prisão do Neves, Neves se encontra aqui ainda na delegacia, e, em face desse conhecimento que nós obtivemos a partir do laudo, o Neves, já solicitamos a soltura do Neves ao juiz de Porto Seguro, doutor André Strogensky. Doutor Euler, o senhor é um delegado experiente, acostumado a desvendar N crimes, como é que o senhor sentiu a emoção do pessoal de Caraíba com relação à morte dessa criança? Estuprada, violentada, e isso emociona e choca. Como é que o senhor sentiu isso? Sim, sem sombra de dúvida. No início da investigação, eu fui empenhado pela coordenadoria, junto com outros investigadores, ficamos alguns dias lá em Caraíba, e era nítido a preocupação da comunidade que o crime fosse solucionado. As mulheres, principalmente da comunidade, todas, tentaram de ajudar no que era possível a gente investigar esse crime. Teve, inclusive, manifestações lá por parte da comunidade, a comunidade foi muito solista com a polícia civil. Graças a Deus, a polícia civil do estado da Bahia tem uma credibilidade muito grande junto à população. E isso fez com que a comunidade abraçasse a causa e ajudasse a gente, dando informações, praticamente todos os dias chegava alguma informação aqui pra gente. E, bem, com o resultado agora do DNA, a gente tem o assunto como solucionado. Para o Rota 51, a participação do jornalista Paulo Barbosa.